Em 1990, a Nintendo já tinha grandes franquias estabelecidas e mascotes amados pelo público. Quando ela pensou que era o suficiente, eis que surge uma criaturinha rosa fofinha que não só conquista seu espaço, mas se junta a Link e Mario como representantes da Big N. A criação da HAL Laboratory conquistou diversos fãs já no seu primeiro título e até hoje é lembrada com amor por muitos jogadores por aí que sempre estão na espera de um novo título. Esse é o pior ou melhor da franquia Kirby, que faz parte do especial de fim de ano do Voxel. Aqui estão nossos critérios, prestem bastante atenção. As notas apresentadas são baseadas nos agregadores de notas Metacritic e Game Rankings. Se o jogo for lançado para mais de uma plataforma inicialmente, pegaremos as notas de cada uma das versões e faremos uma média aritmética. Nós consideramos só os jogos principais e suas versões iniciais, então os spin-offs ou remakes não entraram. Se você tem uma opinião diferente, só deixar sua lista aí nos comentários que iremos ler tudo. E se gostar do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Então, bora lá! Quem ficou por último foi o primeiro jogo da franquia, Kirby's Dream Land, lançado em 1992. O jogo se passa no reino de Dream Land, que fica em um planetinha bem longe da Terra. Um lugar calmo e tranquilo. Em uma noite, o Rei DDD e seus Minions vão ao local e roubam toda a comida do lugar, assim como as Sportling Stores, usadas para conseguir mais alimentos. No dia seguinte, o jovem Kirby se voluntaria a resolver a questão e recuperar tudo o que foi roubado. Ele é um game de plataforma com ação em 2D e a forma de ataque do protagonista é inalar os inimigos e seus objetos, podendo cuspir no formato de projetos de estrelas. Além disso, Kirby também pode voar, facilitando a passagem de certas partes. Nesse primeiro game, o personagem não copiava a habilidade dos adversários, mas pode juntar alguns poderes que ajudam bastante com o passar da jornada. Os analistas gostaram do quão rápido o enredo se desenvolve e das mecânicas únicas de plataforma. Mas ele é muito elementar, suas músicas são pouco originais e sua duração é curta. Mesmo com a nota baixa, ele vendeu 5 milhões de unidades, o que agitou a Nintendo a fazer uma continuação o quanto antes. Sua nota é 62. Lançada em 1997, Kirby's Dream Land 3 não é o terceiro, mas sim o quinto jogo principal da franquia. A história acompanha Kirby em uma tarefa para salvar o planeta Popstar, após uma misteriosa nuvem negra cobrir todo o céu do lugar. O game tem dois finais que são definidos de acordo com a quantidade de Heart Stars pegas pelo jogador. Pegando o final bom, o player enfrenta o vilão secreto e verdadeiro do game, chamado de Zero, que é um olho gigante com uma íris vermelha. A gameplay segue o clássico side-scrolling em plataforma. Kirby pode usar sua habilidade de copiar para derrotar inimigos, assim como inalar eles, cuspir estrelas e assim vai. Ele também pode sumonar seu amigo Guia quando quiser, custando a ele dois hit points. Seu amigo, que pode ser controlado pelo computador ou por um segundo jogador, possui habilidades bem parecidas com as suas. Além de Guia, há outros seis amigos animais que podem auxiliar o protagonista na sua aventura. O game foi muito comparado aos seus antecessores, principalmente a Superstar, que saiu no ano anterior de forma negativa, além dos analistas terem criticado a falta de dificuldade. Mas o jogo foi elogiado por seus gráficos utilizados e seu fator de diversão. Sua nota é 66. Kirby, Squid Squad, lançado em 2006, começa com o Kirby tranquilo em Dreamland, pronto para comer seu bolinho. Mas de repente ele some. De cara, o protagonista tem a certeza que isso é coisa do Rei DDD. Mas depois de bater nele, descobre que na verdade foi culpa dos squirks, camundongos ladrões de tesouros. Agora, é tarefa do nosso herói acabar com esses bichinhos malvados. Além das habilidades e mecânicas conhecidas da série, algumas outras foram introduzidas, como Animal, Bubble, Ghost, Metal e Triple Star. Na parte de cópia, a maioria das habilidades tem múltiplos ataques, e por conta das cópias Krohs introduzidas nesse game, o jogador pode fazer melhorias no poder que escolher. Para fechar essa parte, Kirby pode juntar seu poder com o de seu aliado. Os analistas criticaram o combate extremamente simples, a falta de originalidade e o uso desnecessário do touchscreen. Mas ele foi elogiado por seus gráficos coloridos, sua ótima trilha sonora, suas diversas habilidades diferentes e os segredos espalhados pelas fases. Sua nota é 71. O game mais recente da lista, Kirby Star Allies, lançado em 2018, ficou em sexto lugar. Um padre chamado Hines tentou reviver um ser antigo, fonte de muita destruição. Mas durante seu ritual, um Crystal Heart negro explode, e seus estilhaços viajam por todo o universo. Um deles acaba acertando Kirby, dando novos poderes a ele. Agora, o nosso herói deve parar Hines para salvar todo o universo. O game usa gráficos 2.5D e pode ser jogado por um único jogador, ou em co-op. Dependendo do número de aliados que temos, habilidades especiais como Friend Actions podem ser performadas. O game introduz um sistema chamado Dram Friend, que permite o jogador chamar aliados de games passados para ajudar, como Rei DDD, Meta King, Guie, Taranza e Suzy. O game foi elogiado por seus visuais e seus elementos estratégicos, mas a falta de dificuldade no modo história foi considerada um problema bem grande pela maioria dos analistas. Sua nota é 73. Kirby 64 The Crystal Shards, lançado em 2000, foi o primeiro da franquia a possuir elementos 3D, mas sua jogabilidade continua 2D. Na história, acompanhamos Kirby em sua jornada de juntar todos os pedaços de um cristal que foi quebrada pelo vilão Dark Matter. O game introduz os Power Combos, que é a habilidade de misturar poderes para formar um mais forte. No total, são 28 combinações possíveis. O game é dividido em 6 mundos diferentes com níveis que o jogador deve explorar, enfrentar inimigos e superar obstáculos. Além do modo single player, há um modo multiplayer que suporta até 4 jogadores para competirem em 3 minigames diferentes, com os players podendo ajustar a dificuldade e usar um dos 4 personagens disponíveis, que são Kirby, Rei DDD, Adelaine e Waddle Dee. O game foi bem criticado pela sua falta de inovação, sua pequena longevidade e dificuldade. Mas sua história e seus gráficos fofinhos valem a pena a jogatina. Sua nota é 77. Também em 5º lugar temos Kirby's Return to Dream Land, lançado em 2011, que foi o primeiro game principal da franquia a ser lançado para consoles caseiros desde Kirby 64, The Crystal Shorts, que tinha chegado no mercado 11 anos antes. Na história, Kirby, Meta Knight, Rei DDD e Waddle Dee decidem ajudar o alien Magolor a arrumar sua nave chamada Lord Starkutter. Para isso, eles precisam juntar 5 peças vitais e 120 esferas de energia. A gameplay do título é o clássico setcrawler em 2D com modelos 3D para os personagens e vilões. O jogo introduz novos poderes temporários relacionados ao sistema de cópia, chamado de Super Abilities, os quais podem destruir parte do ambiente ou dar muito dano em área. Mas, depois de ser usado, ele é descartado. O jogo conta com um sistema cooperativo do tipo Drop-In, em que os jogadores podem entrar e sair da partida quando quiserem. Isso para 3 players extras que podem selecionar um dos colegas de Kirby citados anteriormente. Os analistas elogiaram o game pelos seus visuais e jogabilidade, mas criticaram a falta de dificuldade, principalmente no modo multiplayer e a falta de inovação. O game também ficou com nota 77. Kirby The Amazing Mirror, lançado em 2004, conta a história de um mundo espelhado que existe nos céus da Dreamland. Nesse mundo, qualquer desejo refletido vira verdade. Mas, um dia, isso acaba copiando a mente de uma misteriosa figura chamada de Dark Mind, o que transforma o lugar refletido em um ambiente maligno. No meio disso, Kirby acaba sendo cortado pelo Dark Meta Knight, a versão malvada de seu aliado. Agora, dividido em 4 partes de cores diferentes, Kirby tem que encontrar 8 fragmentos de um espelho quebrado para salvar seu amigo e o mundo espelhado. Diferente dos outros games, Kirby The Amazing Mirror é bem próximo de um Metroidvania e tem um layout de labirinto. O jogador deve explorar os mundos, resolver puzzles, derrotar inimigos e coletar itens para, assim, ir avançando na história. Além da campanha, há 3 minigames disponíveis que podem ser jogados sozinhos ou juntos de amigos. A crítica achou os gráficos e os sons fofos, mas nada incríveis. O level design foi descrito como desafiador, mas o layout como assustador. Sua nota é 80. E em mais um empate temos Kirby Triple Deluxe lançado em 2011. Kirby estava tranquilo em mais um dia normal em Dreamland, mas na calada da noite, um pé de feijão chamado Dreamstalk começa a crescer, levando aos céus diversas estruturas como a casa de Kirby e o castelo do rei DDD. Ao acordar, o nosso herói percebe que está em um local diferente, chamado Floralia, que é comandado por uma aranha de seis pernas chamada Taranza, que capturou o DDD. Agora, Kirby tem que ajudar seu amigo e colocar as coisas em seu devido lugar. O game contém algumas novas habilidades de cópia como Beetle, Bell e Archer, além de pelo menos vinte que retornaram nesse game. Ele contém dois novos subjogos, um sendo Kirby Fighters, que é de porrada parecido com o Super Smash Bros e DDD's Drum, que é um de ritmo com um DDD tocando tambores. O game foi muito criticado por sua baixíssima dificuldade e a simplicidade dele, mas recebeu elogios por suas boss battle, level design, gráficos, uso do 3D do console e os controles. Sua nota também é 80. E em terceiro lugar temos mais um empate, olha só. O primeiro game é Kirby's Dream Land 2, lançado em 1995. Kirby tem como tarefa derrotar a força maligna chamada Dark Matter, que roubou a ponte do arco-íris que conecta as sete ilhas do arco-íris. Felizmente, o protagonista contará com o auxílio de três amigos animais, feature introduzida no game. Os aliados são Rick, o hamster, Koo, a coruja e Kine, o peixe. Eles ajudam o protagonista a correr, voar ou nadar mais rápido. Excluindo isso, grande parte da gameplay se mantém a mesma de seu antecessor, com o personagem lutando contra inimigos e pulando plataformas para avançar as fases. Por conta das limitações do Game Boy, o jogo não possui cores, diferente de seu antecessor lançado para o Nintendinho. Mas, se ele for colocado em um super Game Boy, aí sim, o jogo ganha cores além de novos efeitos sonoros. O game foi elogiado pela quantidade de habilidades, mas muitos conteúdos foram reciclados de seus antecessores. Ainda assim, o título é extremamente divertido e tem uma dificuldade bem alta. Isso fez com que ele ficasse com a nota 81. Kirby, Planet Robobot, lançado em 2016, também ficou em terceiro lugar. Na história, acompanhamos Kirby, que tem que defender seu planeta Popstar, de uma corporação alien chamada Haltman Works CO, que planeja mecanizar o planeta para servir como fonte de recursos naturais. A grande novidade que o título trouxe foi a habilidade de usar um mecha chamado de Robobot Armor, que serve tanto para resolver alguns puzzles, quanto sentar a porrada nos inimigos que aparecerem no caminho. Outra novidade são três novas copyabilities, Doctor, Poison e ESP, além da possibilidade de ganhar novas habilidades e itens escaneando os bonequinhos Amiibo. Para os fãs dos minigames, esse título trouxe dois novos, que são o Team Kirby Clash e o Kirby 3D Rumble. O jogo foi elogiado pela gameplay, level design, personagens, visuais, trilha sonora e modos extras, mas a dificuldade é fácil demais. E assim como em outros jogos da franquia, isso não foi nem um pouco bem visto. Sua nota é 81. Com o fim dos empates, vamos para o segundo colocado, Kirby's Adventure, lançado em 1993. O segundo game da franquia foi o primeiro a chegar nos consoles de mesa, no clássico Nintendinho. A história gira em torno de Kirby, consertando a Star Rod depois que o rei DDD destruiu ela e deu as peças para seus minions. Esse foi o primeiro jogo da série a contar com a habilidade de copiar, em que Kirby ganha poderes especiais ao inalar alguns inimigos, que se tornou marca registrada da franquia. No total, são 40 níveis divididos em 7 mundos diferentes, a maioria deles contando também com minigames que dão ao protagonista vidas extras. O título foi muito elogiado principalmente pela originalidade da habilidade de cópia e também do design dos inimigos. O jogo também recebeu elogios por seus gráficos, animações e controles. Alguns reclamaram dos sprites do personagem e da dificuldade, mas o game se provou e até hoje é citado como um dos melhores do NES. Sua nota é 84. E em primeiríssimo lugar temos Kirby Superstar, lançado em 1996 para o Super Nintendo. Ele é o mais peculiar dos games da franquia, contando com 7 subsessões que são Spring Breeze, Dynablaze, Gourmet Race, The Great Cave Offensive, Revenge of Meta Knight, Milky Way Wishes, The Arena e 2 minigames que podem ser jogados sozinhos ou com amigos. Como isso, a Nintendo vendeu o jogo como se ele fosse 8 games diferentes dentro de um, mesmo que grande parte deles usem as mesmas mecânicas. Ainda assim, ele traz uma variedade bem grande de gameplay e consegue agradar quase todo tipo de jogador. Isso é tão verdade que ele acabou ficando em primeiro lugar na nossa lista. Os analistas elogiaram seus gráficos, suas músicas e as partes multiplayer. Ele vendeu mais de 1 milhão de cópias no Japão e foi considerado um sucesso comercial e de crítica. Sua nota é 86. Lembre-se que essas notas não são nossas, mas sim dos agregadores de notas, Metacritic e Game Rankings. Esse foi o pior ou melhor da franquia Kirby, que faz parte do especial de fim de ano do Voxer. Não concorda com a lista? Deixe a sua aí nos comentários. O meu top 5 é esse que está aparecendo aí na tela. Qual sua habilidade especial favorita? Prefere jogar a campanha ou os minigames com os amigos? Coloque aí embaixo que nós vamos ler tudo. Meu nome é Francesco e você pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Vou indo nessa por agora. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.